Alguns meses, e nele cara, eu guardei uma hk, eu posso te passar esse valor em bala, eu não lembro quantas bala tem, mas tem um tanto legal. Porra, o foda é que eu não tenho nem arma cara. Mas você vende a bala depois cara, mais caro. Ah, então obrigado então. Eu tenho dois mil só. Então você não tem bosta nenhuma então. Ah, é uma coisa. Oh, pera o chapim de bosta. Oh moça, moça. Me ajuda a pagar a multa do meu carro, por favor. Quanto que é a multa do seu carro? É dez mil, não tem esse dinheiro não. Dez mil? É. Mas eu posso te ajudar. Mil duzentos e oito. Obrigado meu irmão. Obrigado que eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro. Quanto que é? Dez mil, mil duzentos e oito. Mil duzentos e oito. O caralho que você vai roubar meu carro. Cadê isso? Puta, atrapalou? Caralho. Que isso? Calma aí, calma aí. Sai na frente aí que vai roubar uma traquidade aí. Todo céu, ele entrou na frente. Oh, obrigado minha mulher. Obrigado, viu? Pelos dois. Já ajuda, tá? Valeu também. Oh, oh. Oh, falta oito mil agora. Oh, tá a taruga. Qual foi, vacilão? Ah, taruguinha. Eita, pera aí. Não bate no cara não, mulher. Que isso? Tudo bem, amor? Que isso, tá batendo no carro. Pera aí, cara. Não, vai roubar. Você vai tentar roubar de novo? Eu vou ficar aqui, doutor. Pera aí, não bate nele não. Eu sou segurança aqui do carro. Pode abrir. Pode abrir o carro. O cowboy aí que mandou, hein? Oh, se você roubar o carro dela, você vai tomar um cacete. Você vai entrar no rock, galã. Eita no carro da mulher pra você ver. Essa situação foi você que mandou roubar o carro? Eu que mandei. Esse é o nariz, que eu te dei um telefone ainda. Eu tô te ajudando nessa cidade. Puxa o carro. Vou te dar um negócio que vale mais que dinheiro aqui, ó. Faz uma ajuda aí, cara. Jogar um dinheiro pra mim? Ai meu Deus, desculpa. Que isso? Viu? Mas tá bela. Ô, parceria, puxa esse carro aqui pra mim. Dá uma carona aí, mulher. Eu tenho milão aqui. Assim que rouba carro. Ixi, tiraram. Sorte que tiraram. É cowboy. Quer milão? Quê? Tem milão aqui. Mil real? É. Cara, manda aí, cara. Eu pensei que não tinha. Esse alemãozinho vai querer roubar o carro. Hoje não, hoje não, hoje não. Apagaram o carro, cara. Vai roubar o carro da mulher, cara. Palma de Deus. Eu vou puxar o carro e você vai entrar, porque senão esse alemãozinho... Não, não sei se eu vou roubar o carro. Gente, é da frente. Não vai roubar não. Não vai roubar não. Que isso? Que bagunça, gente. Tá difícil. Que bagunça, gente. Tá tentando... Fala, Paulo, meu aliado! Fala, bizauro, meu brother! Quanto tempo! Ô, bizauro, faz uma transferência pra mim aí, cara. Pra você tirar o meu carro. Fala, Paulo! Quanto tempo, Paladas? Me ajuda aí, cara! Você quer o quê? Preciso tirar o meu carro, mas eu não tenho o valor da multa. Falta oito mil! Se eu venho aqui, o senhor tem pra te ajudar, seu puto. Ajuda aí, cara. Não tem um tostão no bolso. Faz essa boa pro teu querido! Eu vou fazer a boa. Fala, seu puto! Obrigado, cara! 1.208, cara! Sim, eu sou humilde! Eu sou humilde, cara! Você é humilde, cara! Eu não tenho um tostão, mas ainda vou ter muita grana nessa cidade. É 1.208! 1.208, seu puto? Isso! Se eu sou humilde, eu posso ajudar as pessoas pobres, né, Paulo? É isso, cara! Tô louco de amor e pobre, Paulo! Fala, seu puto! Fala, seu puto! 1.208! 1.208! 1.208? Isso! Não, o CPF é pa... É, cara! É alto? Chegou aí, Paulo Pauladas! Chegou não! Não é 1.208? Isso! Não é 1.208, Pauladas? Cara, você tá achando com cara de palhaço, meu irmão? É a única coisa que eu tenho, cuzão! Não tenho mais nada, Pauladas! Você não mandou um tostão, rapaz! Eu mandei 170 reais! 170 reais sem fício na bunda, rapaz! Para, Pauladas! Desculpa! Você quer saber de uma coisa, meu irmão? Você quer ficar forte, Pauladas? Olha o que eu tenho na minha mão! Você gostou? Você gostou? Toma 200 de volta, rapaz! Eu quero dinheiro de pão, não, rapaz! Pauladas, olha o que eu tenho na minha mão! Olha o que eu tenho na minha mão, Pauladas! Só olha e admira! Joga uma dessa pra mim aí! Você vai querer, Pauladas? Você consegue no gratuito? Ah, no gratuito fica difícil, né, Pauladas? Vamos roubar o carro de algum trouxa aqui e nós vai nessa missão, então! Pega a visão, pega a visão! Olha como é que se rouba! Vai, vamos lá! O cara ficou puto, velho! Roubaram você aí, cara! Eu não vou arrancar meu carro aqui nem fuder, velho! Que roubaram, caboclo! Você é louco! Vamos atrás dele, vamos atrás dele, cara! Vamos atrás dele, vamos atrás dele matar ele, cara! Tá armado aí, tá armado aí! Tô armado, tô armado! Se eu levar meu carro eu vou ficar sem nada, você tá fudido, viu? Deixa eu pegar o meu item... Que isso? Pera aí, cara! Vou pegar meu item, cara! Eu tenho o telefone dele, quer que eu te ajudo? Quero, quero! Vagabula! Paulo, eu vou ficar sem carro! Fala! Fala, Paulo! Eu roubei a Porsche dele também, cara! Ele foi pegar... Eu roubei a moto! Que sacanagem, velho! Que dó, que dó! O cara ficou sem carro e sem moto! O cara foi feio de danado, hein! Fiquei com dó, pô! Vamos devolver a moto dele, porque o carro é melhor! Olha aqui, olha aqui! O cara foi tirar o carro, cara! Pra ir atrás do seu, eu entrei na cara! Deixa aqui! Eu vou lá devolver! É! Ah, ele trancou, cuzão! Trancou? Trancou! Tu tem loka bike? Não tenho, cara! E agora? Trancou! Como é que eu vou lá falar pra ele? Pera aí! Caraca, que carrão bonito, pô! Bonito, hein! Uma dessa aqui, hein! Eu não ia reclamar se vocês me dessem uma dessa de presente não, hein! Ih, o cara vazou, velho! O cara vazou, maluco! O loka bike! Au, au, au! Ah, o cara morreu, meu Deus do céu! Eu ia devolver teu carro, cara! O cara ainda morre! Homem... Atropelado... No estacionamento... Da praça! Eu ainda matei o maluco, que dó, velho! Vamos voltar lá! Tá tendo uma fuga aqui, hein! Ó! Tá tendo uma fuga aqui, hein! Vou ajudar o cara, vou ajudar o cara! Não deu! Não deu! Não deu, não deu, não deu! Eu ia tentar ajudar... Ó, cara! O cara morreu! Tô te ouvindo, não! Ele morreu, cuzão! Ele morreu! Pauli, te joga na cama e te toca banana! O que você faz? Ai! O cara morreu, cara! Entra aí no porta-mala aí! Tá me ouvindo aí, Paulo? Tô te ouvindo, cara! Entra aí no porta-mala! Macha! 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 O cara morreu, cara! Fui devolver o carro pro cara, o cara morreu! Morreu, ah? É! Fala aí, estelionatário! E aí, tudo bom? Beleza! Você é advogado, Pique Blinder, ou é um vagabundo usando uma fantasia barata? Na verdade, eu sou um vagabundo que tá querendo ser advogado, cara! Ah! Você quer ser advogado? É teu sonho, é? É! Meu sonho de infância! Então pode entrar aí, que hoje é teu dia de sorte! Paulo Brini, chefe do departamento da advocacia do Brasil! Venha! Ah, você vai me contratar pra ser advogado? Exato, cara! É teu dia de sorte! Será que dá muita grana ser advogado aí, Paulinho? Sai fora, ô Deus! Oi? Será que dá muita grana ser advogado aí na cidade? Cara! Muita grana? Eu posso ser sincero? Você vai ganhar muita grana se o teu cliente for um bandidão, entendeu? Ah, tem que ser grande o bandido, senão não dá dinheiro. Fala, Besaro! Fala, Paulo! Eu fui tomar aquele velho chá, meu aliado! Ah, deixa eu pegar ele! Vem cá, Paulo! Aquele velho chá... Ô, cara, você tá dando um eco aí, viu? Tô, velho? Será? Tá, tá. Eu acho que o teu negócio tá liberado aí, você tem que pressionar ele. Tá nada liberado aí. Tá liberado o teu negócio. E agora... Bora, cara! Tomando aquele velho chá? É o carro! Eu vou devolver teu carro, cara. Vou devolver. Entra aí no porta-mala aí. Ah, entra todo mundo aí. Vai! Não, não mata o carro! Não, sai com esse taco aí, cara. O cara é nosso parceiro agora, o dono do carro. É nosso parceiro aí, Paulo! Entra no porta-mala aí, cara. Vai entrar no porta-mala no próprio carro. Mano, não tem muita opção, né? Tomamos posse! Tomamos posse do carro dele! O cara já sacou um taco ali, velho. O cara vai me dar na tacada. É só o seguinte. O amigão aqui do lado aqui quer ser advogado. Eu falei pra ele que ele tá no dia de sorte. Olá, Alice. Tudo certo? Sou designer e fiz todas as artes para você usar na frente. Não dá pra colocar cinto na porta-mala, velho. Ah, não. Ô, falecido no carro virou nosso amigo, é? Virou! Aqui é a delegacia. Que isso? Eita! Ah, não. Falou nessa polícia! Coxinha! Pois eu dou uma olhada, viu? Comecei na loja online. Poderiam seguir para ajudar? A minha época da polícia não podia bater no carro de uma hora não. Aí, gente. Arroba o quê? O que você vai fazer, Paulo? Confia na minha. O que você tá pensando em fazer, Paulo? 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 Boa tarde, Céu Polícia! Oi? Vim aqui com o advogado aqui, a Paminondas. A gente veio falar algo importante. Mano, não tem. O que é? O advogado é a Paminondas. Tá aqui do meu lado. Eita, Diana, boa da Céu. Mas ele quer falar com quem? Salve, Paulo. Sou seu fanto e foda PMJ. Ele quer falar com o teu WhatsApp. Meu WhatsApp ele tá, mano. Ele quer falar com o teu... É o Paminondas aqui. Ele quer falar com os policiais. A gente pode entrar? Tomar um café? Pô, pior que não pode entrar. Por quê? Eita, esse cara ali com um taco. Deixa eu te falar. Aqui é o... Nossa. Olha o outro ali, velho. Meu Deus. Ô, sem ombro. O que que é isso? Deixa eu te falar. Qual que é teu nome aqui, Zica? Paulo do Exército. Que isso? Paulo do Exército. Ô, Paulo do Exército. Deixa eu te falar. Ah. É... Aqui, mano, é o departamento de polícia da CORE, tá ligado? Da unidade... Tá bom, cara. Mas o cara é advogado, meu irmão. Não, mas o Travazap nem é desse batalhão e ele nem tá aqui também, tá ligado? Ah, então... Então ela vai dar um pau. Então ela vai te dar um pau, então. Duvida. É. Duvida aí, Paulo. Puxa o pau aí, cara. Se você me der, eu passo o pau. Seu polícia. Eu vou te falar um negócio. Eu tô com segurança da pesada aqui. Sim. Eles são da pesada? Ó, ó... Eu sou da pesada, Paulo. O que você pedir tá aqui. Certo. Pode dar uma moca, Ney. Pode dar. Não, não dá não. Não dá não, não dá não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, cara? Cara, se ele dá uma paulada, eu transfiro 50 mil pra ele. Que isso? Ele vai dar uma paulada e vai morrer. Eu te dou 50 mil, cara. Mesmo se você desmaiar, eu te prometo. Só uma paulada. Se você desmaiar, você vai receber... Você tá doido, porra. Eu tô falando. Inferno? Você tá falando que eu vou pro inferno? Você que sabe, você que sabe. Você sim. Vai lá na defesa. 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 Aqui só tem pião. É, aqui só tem pião. É. Você me chamou de... Não, eu sou pião. Ah, pensei que você me chamou de pião. Não, tu também. É o quê? Ai! Que isso? Ai, não, você vai... Eita! Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Que isso? Que isso? Que isso, gente? Bora embora, Paulo! Bora embora, Paulo! Você é maluco, cara. Bora embora, Paulo! É o Paulo! Dá um teco nela agora. Ela furou meu pneu. Pode banir ela. Vai fazer o quê, Paulo? Seu polícia, você estourou o pneu, cara. Não, tá maluco? É que você passou muito rápido ali. Tá o bagulho furando ali, tá ligado? Que isso? Passar mais na manha. Passar mais na manha. Não fui eu, não fui eu. Fala! Olha a bala, olha a bala. Ai, tomei. Ai, 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 ai. Ainda que ir, Paulo. Tomei no porta-malas. Bora, 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 bora. Fala, Paulo. Sou seu fã. Lança em MSC hoje. Aguiar, Rio de Janeiro. Pede para a tropa chegarem em peso. Tô na live. Tamo junto, Aguiar. Tamo nós, velho. Obrigado. Maluco, e agora? O cara tá por aí? Tá, Paulo. Ô, que susto, maluco. Tá lá em cima. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É um bizarro. Tarela. Ela tá vindo aí? Não. Pega eles no soco. Pega eles no soco. Pega eles no soco. Pega eles no soco. Vou sair a pé. Vou sair a pé. Desenrolo com eles lá. Tô vindo, Paulo. Tô vindo, Paulo. Como é que é a palavra? Fica vendo ele tomar um tiro, cara. Olha lá, Paulo. Olha lá, Paulo. Fica vendo. Paulo, me dá comida, Paulo. Acho que não vai dar nada, não. Vambora, vambora. Vambora que eu tenho pendência pra fazer hoje. Chega de palhaçada. Vamos agora pro que interessa, né, Paulo? Atirei nada, atirei nada. Seu policial, a gente vai se desculpar aí, cara. Que o nosso piloto aqui se emocionou. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá tudo certo. Só não retropela de novo. Como é que furou o pneu então, seu policial? Vem cá, vamos conversar. Vem cá, vem cá. Vambora, cara. Vambora, cara. Vambora. Vou conversar sim. Posso conversar, mas vou conversar correndo. É, mas você acha que eu vou fazer o quê, mano? Abre o carro aí, Paulo. Oi? Ah, tá aberto. Só vai lá na DP que você vai encontrar gente em cabeça. Valeu, rapaziada. Calma aí que o Paulo vai abrir o carro. Valeu, gente. Um abraço, hein, cara? Salve, Alife. Ontem te falei sobre o adim da antiga plataforma. Pode setar aqui? Ô, Luiz, quando eu terminar a live eu olho essas coisas de ADN e tudo mais. Caramba, esse sou louco, velho. Beleza? Do cara também que mandou o Insta dele do design. Depois eu olho isso tudo aí. 애� basa aqui na Q Maryland. É, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.